Faça isso difícil! Diga, mas lembre-se! Tem que fazer! Acabou do jogo expirar! Mas o automático não tem graça! Mas eu estou preguiça! O castelo do gaquinhofa eu já liberei! Vou ser o cara de novo! Não, já liberei! Só mais dois turnos para pegar as unidades! Moss! Acho que alguém fez emboscada aqui! Ou ele saiu correndo? Não, ele está lá em baixo! Chegou louco, achei que se alcançava! E você? Ah, é demônio! A ver que não foi para a direita então, porque tem um demônio já para atacar ali! O herói! Ah é, o herói! Verdade, verdade, verdade! Deixa eu pegar ali o herói! Acho que eu consigo fazer aqui! Experimente com gás com nossa terra! Estou mandando o herói... Estou mandando o herói! nada irá impedir. Fazer um aqui, onde mais eu posso fechar a fenda aqui e posso me atrapalhar. Esse aqui do meio tá bem chato também, olha. Ah, dois aqui tá bom, mas vou controlando as fendas com eles. Isso vai servir. Nada é mais delectável. Tanto inscritos te tentam. Que divino. Cara, que demora muito pra repor, parceiro. Na moral, velho. Olha aí, cinco turnos pra repor tudo. Que que é isso? Você nem tá mais com o negócio de prejudicar a reposição, velho. Não sei se é a peste ali, mas pelo que eu vi, não tá afetando a gente, mas... Sei lá, né. Até mudei pra ver. Acho que é isso. O que eu quero fazer... Oba lá, deixa eu melhorar a renda aqui. E é isso aí, velho. Vamos lá, próximo turno fechar as fendas. Algumas delas, pelo menos. Quando eu sou todo-powerful, There will be a place for you. Aliança militar não... Tô muito bem sem aliança militar, velho. É o mapa, cara. O mapa da campanha tá muito lagado, velho. Depois que revelou as partes aí do mapa... Tem muita coisa pra carregar, velho. Já tava lagado no começo. Complicado, velho. Tem que fazer uma otimização pesada, não sei o que. Assim, pode ser que seja um PC também, muito próspero. O PC é velho, velho. Mas... Tá triste, velho. Dá pra jogar, mas é chato pra assistir a desse jeito. Eu joguei Skyrim no meio muito pior, velho. Pra mim isso aqui é segunda-feira, velho. Quando eu jogava Skyrim antigamente, velho, eu chorava pra não encontrar mago. Se você encontrasse um mago, meu jogo não tinha FPS. Pra ver gente, ter um FPS e a legion era impossível. Você roube! Você tem poder! Você não precisa ir lá não, velho. E aí eu posso continuar recrutando. É, tá de acordo. Demons! Eu estou aqui! Supremo! Deathb... Harvesta seu escuro! Eu estou tentados. Caraca, tá tão difícil assim aí, mano? Rapaz... Ah, é porque o cara saiu com a cidade dele aqui. Que provavelmente dava algum comércio pra ele, sei lá. É, puxado, velho. Pega uma fera de Nurgle. Pega uma fera de Nurgle e objetos, né? Vamos colocar. Monumento de Nurgle, um tributo gigantesco e pulsante ao deus da peste. Está repleto de larvas carnívoras do tamanho do braço de um homem, as quais se metamorfoseiam em insetos horripilantes. O Inferno requerá mais! Três ganhos! Sumon-los! Delegável! Vem pra cá, emboscada. Proja Mexi, Krampus também. Você, venha pra cá e fecha essa bagaça aqui. Sim, é muito efeito, cara. Vem pra cá, emboscada. Vem pra cá, emboscada. Vem pra cá, emboscada. Vem pra cá, velho. Tô até de boa. O importante era aquela ali mesmo pra não cancelar meu recrutamento. Nada como dar um pouco de dinheiro pros demônios e desistir de invadir o mundo, velho. Não estou aqui, velho. Vamos tá. Renda... Com esse aqui também de Porn, que se vier inimigo aí na cidade vai dar mais renda. Não gasta o crescimento de Ofenburgo Vamos liberar aqui os Templo de Slanesh Por trás das paredes decoradas e tapeçarias Que retratam a privacidão Encontra-se o santuário interno do Templo de Slanesh Os mais glorificados experimentam Um prazer após o outro Delícia E passemos Finalmente, finalmente Vamos fazer batalha Quando essa mundo cair Como demora Como demora, meu amigo Meu Deus do céu Pois é Na verdade é o que aconteceria Porque o templo lá nos desertos do caos Ele passa No reino do caos Se passa de uma maneira Completamente diferente A lore lá do Do Oxiótio É a maior prova disso Que ele é o calango mais velho E resistente Mas Porque ele ficou muito tempo Lá nos reinos do caos Sobrevivendo Aí ele voltou Ele tava pra ele E tava normal Só que a galera Passou milhares de anos Como é que você tá vivo Vamos lá Deixa eu baixar a câmera aqui Porque o conselheiro vai falar Abobrinha Tão muito poder Vamos lá Amiguinhas Tá dando vitória heróica Isso aqui Mas eu vou lutar Que é o conteúdo Vox Máquina Lá do Critical Role Tá adorando O Palácio de Slanesh Onde o Princese do Harem Residiu Uma incursão full Não é desejada Ou garantida Nós precisamos penetrar Suas defenças E o poder de se revelar E o poder de se revelar Começam na wall Of twisted flesh Desperse its defenders E capture The statue Of perfection Isso vai dar A foothold E nos dê Supply Para reenforcer For the struggle Ahead There are Do other Statues You will need To capture E assim Dominate The battle Slaanesh Senses Your desire To slay His chosen prince Channel This to your own advantage Not his Que bichinhos bonitos É muito bonitos Embora ele não É tipo um robô O Juggernaut Dos guerreiros do carro Não é um robô Os Skullcrushers Sei lá Pelo menos não parece robô É só esse ponto aqui Ahn é só esse ponto aqui Então tá Então tá Cara, os mods de Islanesh infelizmente não vou poder botar no jogo pra jogar em live, nudez, mas pra quem não tem que fazer live, no caso vocês que estão assistindo, coloquem mods que façam jus a Islanesh, porque tá totalmente censurado velho, o cara tá coisa balangando pra lá e pra cá na cara do inimigo, o cara da pirueta bate na cara, nossa, ele vai passar uma beleza, deixa eu ver os minotauros aqui, é minotauro de Khorne, minotauro, nenhuma surpresa aí, não dá nada. Pô, nem a marca do Khorne esse cara tem velho, já vou dar uma marca no peito deles, sei lá. Pô, nem a marca do Khorne esse cara tem velho. Incineradores, tenta atirar os cara que tá aqui atrás, senão vocês vão dar um friendly fire fodido pra machucar 3 gerações aí do meu exército velho. Ah, não sei tirar mais nada. Não, eu tiro! Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Traga o salto! Eu acho que ele tá bugado é, não é mesmo que teve isso de botão cara? Moradores do Svanish! Traga-nos uma desgraçada alegre! O Príncipe Demônico Não podemos dar esse gostinho para ele Traga-nos uma desgraçada Traga-nos de espírito 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 A gente tem que fechar mais o cantinho aqui, velho. A gente tem que fechar mais o que fazer. A gente tem que fazer um buraco. A gente tem que fazer um buraco no norte, velho. Vá-lo. Vá-lo. A gente tem que fazer um buraco no norte. A CIDADE NO BRASIL 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 Você está com medo. Você está com medo. Apenas. 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 Os derrotados! O Príncipe Demônio! 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 Eliminá-los! O Príncipe Demônio! O Príncipe Demônio! O Príncipe Demônio! Eu vou lhe cair! Incontrolável! Demônio Suprema! Ela pode cair! Invisciração! Deixem-se sua espalda! Essa grande área de impacto ferra um pouquinho. Quero acertar minhas tropas. Acho que o modo de vanguarda está atrapalhando vocês, mas que ajudando. Vocês não saem daí. A CIDADE NO BRASIL Eu vou conquistar! Morada de Fletters! Eu não vou fazer isso! Meu próximo target... Descubra! Decadentos! Fletters! Descubra! 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 As guerras de torre estão mortas! Destrução! Estas guerras estão mortas! Tentar segurar a galera meio de lado aqui, para os caras terem um ângulo livre para acertar, velho. O Horde surge! O Horde surge! Os seguidores do Khyo, explique a corrupção! O Príncipe Demônio! Os seguidores do Khyo, explique a corrupção! Os seguidores do Khyo, escravos para a escuridão, trazendo ruínio! Os seguidores do Khyo! Nós vamos em frente! Pô, achei que vocês iam ficar preso na unidade e não conseguiam dar investida, mas não é assim, velho! Aí é soda, hein! Não tem mais toque que dê para colocar aqui, né? Para a destruição! Sim! Destrua-los! Cuidem os inimigos! Os seguidores do Khyo! Os guerreiros do Khyo! Um fã que estão fazendo o Khyo com um passinho aqui, um enfrentario aqui, velho. Como um papel que possui pra você no 31mm. Verdade! detail sambalga motorista A lenda do Khyo! Uma прекрасidade do Khyo! Os seguidores do Khyo, normalista do Khyo! O que? Ele é o rosa mamulho. Faltamento não encontrado Glória a Annihilation Glória a Annihilation Faltamento de Chaos Faltamento de Chaos Faltamento de Chaos Vamos selecionar todos e dar a reposição Vamos procurar tudo é 6100 Mas é possível Uff! Spears Cri väl de azul Faltamento de Chaos Faltamento de Chaos Faltamento de Chaos E quem é que é? Faltamento de Chaos Faltamento de Chaos Esse mundo é meu! Encontre o campeão da T.A.O.S! Eu vou conquistar! Trabalhando a T.A.O.S! Sentido por Chaos! Encontre o campeão da T.A.O.S! Encontre o campeão da T.A.O.S! Encontre o campeão da T.A.O! Senna C.A.O! Encontre o campeão da T.A.O! Não sei, acho que mundo quer uma demonete glorificada em si, às vezes não é mal O chutaque é isso Vou gastar essa cura aqui de Nervo Se espalha para as unidades próximas Power de um imortal Glórias, bloodshed Segunda Apenas desligamento Eles criam Apenas desligamento Há um combate Slamet Com o corpo de Slamet É isso Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Os Orders! Apenas a morte! Oslanes, ele mesmo! Sim, sim, sim! Reposiciona-lo! Angus Crane! Sim, sim, sim! Espanholsos! Espanhol, Espanhol! Outro pedaço de vidas deslizadas! Carlsbois, procurando vítimas! Nangang Luan! Northern Barbaro! Inscreva-se! 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 Chaos Warriors of War! Darkness calls! Demon Prince moving! Inscreva-se! 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 A Bíblia realmente é muito forte. Pizarra a Mage Forge. A CIDADE NO BRASIL 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 Esse aqui... É solução, amigo. Rapaz, eu coloquei um monte de fantania antigrande na porta e não adiantou nada. Esse cara só saiu atropelando todo mundo. Essa foi 25 minutos, hein? É porque esses aqui são papéis, né? Tá na hora de aumentar a Pokédex agora. Vai, Pikachu! Eu escolho você! Agora todo mundo pega a pipoca pra cutscene, né, velho? Cutscene top! Mas olha que Belacore tá aprontando. Peraí, a gente já sabe o que ele tá aprontando, né? Recuperar o corpo dele. Mas e agora? O que tem de novo aí? Serra batalha. Só um tantinho que morre. É, tem. Suave. Ganha a conquista, a cortesã. Então, Belacore tem reconstruído o seu trono de velho. Mas com o que porquê? Ele não tem seguidores. Não tem armazão. Mesmo que o caos já abandou ele. Muito forte. É. 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 O que os mortos será repurpado em uma armada? Não pode ser. Velikor controla a Forge dos Souls. Ele deseja construir uma armada das maiores manifestações. Soulgrinders. Seus maestros do Caos não permitem. Eu não tenho maestros! Os deus do Caos são fornecidos para entrar aqui. Se a batalha final for um exército de Soulgrinders eu vou embora. Eu levanto aqui e falo, beleza, foda-se. Se for isso, adeus, mano. Uma terceira Soul agora está fechada nas páginas do meu livro. Mas Belikor, anteriormente consumido por suas próprias machinações, agora atrapalha com as atletas assustadas contra ele. Os correntes se tornam na Forge dos Souls uma vez mais. e o Dark Master envia-se-á armadas de Soulgrinders sob sua comandão. Nós devemos estar prontos, porque eles provavelmente virem contra nós. Os correntes se tornam na Forge dos Souls uma vez mais. Os correntes se tornam na Forge dos Souls. Não tem ninguém no Reino do Passaralho, velho. Não tem ninguém no Reino do Passaralho. É o momento para a gente ir, velho. Mas antes de mais nada, né? Hora do The Sims. Estamos indo para o Reino do Passaralho. Temos que licitar a caráter com a vestimenta, então... Vamos lá. Hora de virar passaralho. Esse bico é muito feio, velho. Tinha que mexer nesse bico, velho. É muito estranho comparado com os outros passaralhos, velho. Eu não sei porquê, velho. Essa espada é bonita, hein? Eu tenho um apoio. Deve o reino do Minion. Que sim, né? Tens, Tens. Tens, Tens. Pai um apoio, Minion. A parte boa que os caras tocou uma galera pra mim, né? Eu não fui pegar esse Minion pra ir lá. Comigo. Seria uma edição muito boa. Tem dois gramares no começo da batalha. Vou levar, vai. Eu ia dar pro outro carinha lá embaixo, mas depois eu recruto outro. Aí pode levar no lugar dele. Ah, o que? Leva o Sabujo, um deles. Beleza. Estou com um pouco de medo desse exército de Soul Grinders aí, mano. Então eu estava na dúvida aqui, o bagulho da Forja das Almas não é um negócio dos Reis da Turma lá. Que eles usam pra reanimar os mortos, né? Forja das Almas também. Tenho quatro cores já, vamos lá. Vamos ver, cara que cara, cidade importante dos anões, altar dos matadores. Quero ver se tem alguma coisa legal aqui, velho. Tem agora nenhum ponto que eu falo assim, nossa, ali vai ser o outro defender. Deixa eu ver os pontos onde estão. Tá, esse daqui... Nada demais. Esse daqui... Nada demais, tem os arredores. Poxa. A cidade tão importante dos anões, velho. Ainda tem um mapa legal. Aquele mapa da ponte lá é muito mais forte. Foda, velho. Pitinha de mod. Sendo bem sincero. Mas tá bom, né, velho. Eu já ia ter um altar dos matadores bonitão aqui no meio pra você lutar nele, velho. Ia ser foda. Caros, warriors. Eles morreram! Por água! O Lorde dos Skulls! Hebrads of Chaos! Combinam a município para hinaus! A CIDADE NO BRASIL Acho que o Torex é fraco porque ele também é bom em corpo a corpo Pra balancear Porque ele repõe vida e munição lutando Você manda ele brigar, aí ele, sei lá, faz o cara correr A gente jogou uma outra unidade e começa a atirar depois A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, de limpa de jogueira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero esse quebra-feira aqui, velho. Eu quero esse quebra-feira aqui. Não... 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 Conquist... Não... 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 Já matou o dobro gigante, velho. Eu vou cantar o Otávio de uma poder de gancho também. Quem é o Black Father? Chaos Moria está aberto! Change to darkness! O que é isso? O que é isso? Glória a Deus! O que é isso? Glória a Deus! Glória a Deus! Ponto salvado! Ficou a sua cabeça! 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 Ficou preso entre Martelador e Matador Gigante O melhor lugar pra citar A sua cabeça! A sua cabeça! A sua cabeça! Ficou a sua cabeça! Ficaria as Pyens! Agora, sai fora! Sai fora que eu vim te ajudar pra você não morrer! Ficou a sua cabeça! A sua cabeça! Eles morreram! Muita vida de Deus! Diga-lhe! Para o Chaos! Eu não vou beber, hein? Chaos Warriors! Não, Tiro! Não! Não! Drenha de sangue! Drenha de sangue! Chaos Warriors... de cor! Rage e fúria! Implenation de sangue! Puxa! Puxa! Se esconde aí, meu fúria! Coloquei as fúrias e nem mandei atacar o... Eu já botaquei, só que não foi suficiente para destruir Porque as fúrias são horríveis! Puxa de sangue! Puxa de sangue! Puxa destruição! Puxa de sangue! 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 ice dónde vai indo? Puxa de sangue! Puxa de sangue! A esc ministry!!! Puxa de sangue! A H 가로za de sangue! Demônio Mordor! Demônio Mordor! Demônio Mordor! Sai dai que o mundo vai dar um taco nesse ataque a destruir! Mordor! Chaos Warriors! Northern Barbarians! Wrath Manifest! Thorn Slayer moving! Armii of the Dark Gods! Demônio Mordor! Northern Barbarians! Praise the Blood Father! Burning Ruin! Hordes of Chaos! Godness! God! Pegando os pontos aqui que o Rotom Grin não morre né velho? Senão... Vai ficar tomando tiro de torre até amanhã aqui. Ai morreu! Safe! Ah não tem precisão de fogo ai para finalizar. Só de pegadinha. Desculpa! Congrava as fogas em cima da terra! Não! Nossa agora que eu vi foi de cima que dá. Louco. 22.000 de pilhagem Falou, Matheus, daqui a pouco eu tô rindo também, velho Matador do Rei Matador O Rei Matador foi derrotado, mas ele certamente voltará com o Machado de Darko nas mãos e o Recurio ardente no coração Derrotou um grupo de ferro Ataque o Arpacor mais 5, resistência a feitiço 5% Resistência a ataques a distância 5% Despojador Saques e pilhagem são as recompensas justas pela vitória Saqueu vários povoados Renda decoente da pilhagem pro voado mais 8% Eu já li... Exaltado, Bloodthirster Só colocar uma guarnição aqui, né, velho Supremo Deathbringer E coloca a redução de manutenção Ok, reduz também Reduz 6% Isso vai trazer tormento Isso vai trazer tormento Reduz 6% Reduz 6% Eu vou ter que esperar liberar essas outras unidades de Nurgle aqui Pra ver esse cara ficar decente E aqui você já mexe Junin 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 Tinha com a vizinha do Calfrans, mas... Eu quero que você se livra deles! Sua feita... Entwined 16.000 Caceta, viu? Offenburg, dois turnzinhos pra poder melhorar Aqui dá pra melhorar pra liberar as esfoladoras infernais 8.000 É, pode ser... Eita, porra Beleza! Não, pegue suas mãos! Eu olho em frente Eu só assisto Eu só assisto Eu... Nem vi, velho Tinha incidência Eu pedo Total submissão Só pra ajudar a defender ali Maravilhoso Magical Cada dois tem o seu Soul Grinder E a aparência é bem diferente de um pro outro E a aparência é bem diferente de um pro outro Mas a função é a mesma Beleza Alguém Alguém subiu de level Alguém subiu de level Eu sou um pro outro Eu sou um pro outro Não vou pegar uma dele hoje Obviamente Mas se der pra entrar no Render Já tá muito bom Eu sou um pro outro Eu sou um pro outro É, tá dando de toda a pica, velho, então, foda-se, sinceramente, tá dando de toda a pica, meu amigo, foda-se, porque eu tenho certeza que eu não ganhava aquilo ali não, velho. DG, obrigado pelo follow, seu bem-vindo. É, a Miao Inga não conseguiu se expandir nada, velho, como é que ela tá forte? O passarinho tá lá dentro? Você está aqui para morrer de uma agressão lentamente. Encerrou o parque de uma agressão comigo, ei, Lavin, Lavin. Caiu em sedução. A tentação do prejuízo do escuro é de vez potente. A facção Graylin abdicou da independência para permitir ser escravizado para Zlanesh. Ih, virou vassalha. Viraram vassalha do Zlanesh. Nossa, meu aliado, desde o começo da campanha, velho. Foi seduzido, amigos. Foi seduzido, amigos. Aí, é triste, hein? Esse do escrago eu já li, né? Não, eu li não. Derrotou o escrago o carniceiro. No fim das contas, um bocarro ambulante foi lento demais para um indivíduo adversário, que acabou correndo em círculos ao redor do grande pedaço de banha do ogro. Ah, eu já li esse aqui sim. Demônio, princípio. Eu vou onde eu estou. Eu ia salvar antes, mas acho que não vai dar pra entrar agora. Se der, é só no próximo turno. Passa de pedido! Consentos os seus filhos! Passa de pedido! Passa de pedido! Juninho Juninho, Juninho Você pode ir para o Atdorf, Juninho Não desafio tanto, mas As recompensas são muitas Carlos Francisco provavelmente vai para lá tentar defender Faz uma emboscada aqui Muito perto Eles estão blindos para nós Aqui ainda não terminou a construção Mais um turno Podem levar a Chicote aqui você Defendeu aí a Vila Mimosa Merecido Regaçou Tem uma fenda que eu gostaria de fechar Pior que não Todas as que estão aqui perto estão bem de boa Só estou preocupado com esse maluco aqui Esse maluco aqui vai fazer merda E ele está com Soul Grinder já Moedor de Almas Eu certeza que ele vai fazer merda E bora Eu espero que eu ia fechar o negócio no próximo turno E aí não conseguir alcançar É foda Tentei Só precisar de mais um turno para entregar o negócio E aí 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 E aí